Agora nós vamos a Patos de Minas, uma criança de 5 anos morreu após ser atropelada no bairro Ipanema. Elcio Fonseca tem mais informações pra gente. Ai, uma tristeza, né Elcio? Bom dia pra você. Bom dia, Mônica. Bom dia a todos. Uma tragédia mesmo, muito triste. O que aconteceu foi ontem, no fim da tarde, o menino de 5 anos estava indo embora da escola junto com a avó e o irmão de 3 aninhos. Só que o menino se distanciou dos dois. Eles estavam na rua Ari Pessoa Franco, no bairro Ipanema, e o menino se distanciou da avó e do irmão, decidiu atravessar a rua de repente. Ele saiu de trás de um caminhão, estava estacionado nesta rua. E aí a motorista de um carro que vinha passando pela rua acabou atropelando. Ela contou pra polícia que não percebeu o menino, que ele apareceu de repente no meio da rua tentando atravessar. Ela disse que tentou desviar, mas não conseguiu. Os profissionais do SAMU aqui de Patos de Minas tentaram reanimá-lo no local do acidente mesmo por mais de uma hora, mas infelizmente não conseguiram. Mônica, o menino de apenas 5 anos acabou morrendo ali no local do acidente. Ai, uma tristeza. Eu fiquei assim, quando cheguei aqui à TV e soube dessa notícia, eu fiquei muito triste. Força pra essa família, né, Elcio, que vai passar por esse momento tão difícil. E lá em Patos de Minas nós tivemos também um quase outro atropelamento envolvendo também uma criança e a suspeita de que o motorista estivesse embriagado. Elcio, conta pra gente melhor. Isso, Mônica. Aliás, esse motorista foi preso em flagrante. Este outro aí, caso, aconteceu na zona rural aqui de Patos de Minas, próximo ao distrito de Alagoas. O pai, que estava com o filho no colo, contou pra polícia que este homem, que estava dirigindo uma caminhonete, ele por muito pouco não atropelou os dois, na estrada, ali perto do distrito de Alagoas. E então ele chamou os policiais e quando os policiais chegaram lá, o homem já tinha batido numa mureta às margens da estrada e estava sentado na estrada, nitidamente embriagado. Ele foi preso em flagrante e felizmente, graças a Deus, ele não atropelou esse pai com essa criança, né, Mônica? Ainda bem. Obrigada, viu, Elcio Fonseca? E eu vou reforçar a minha indignação, né? Falta bom senso, falta respeito à lei, sabe? Falta até mesmo inteligência. Por que não é possível as pessoas beberem e pegarem o carro? Não é possível, não dá pra gente admitir isso. Obrigada, Elcio, falando ao vivo com a gente de Patos de Minas. Você concorda comigo? Pelo amor de Deus, gente, as pessoas parecem que perderam a inteligência, a capacidade de raciocinar.